Fala aí galera, beleza? Tô vendo pra vocês mais um vídeo do GTA Online E seguinte né pessoal, voltando aí com os vídeos do GTA Online na versão de PC Fazia um bom tempinho, na verdade acho que alguns dias né Que eu não trazia nada do GTA na versão de PC E pelo simples fato né, que a gente ia criar um serviço e a gente não achava ninguém pra jogar Tanto no comando ou não, chamando a galera aleatória né Então talvez fosse por causa do horário né, que eu ia gravar tanto com o Alan ou sozinho né Não tava achando ninguém aqui no PC, beleza? Mas assim que a hora que tiver, a gente entrar numa corrida e tiver bastante gente no PC, bastante gente no PS4 A gente continua né, variando aí os dois da melhor forma, beleza? Então vamos lá pessoal, eu tinha comentado alguns vídeos na verdade faz um bom tempo já que vocês comentam também Pra mim retunar os meus carros super né Os outros acredito que não vale a pena, talvez o Sultan ou o Kuruma Ou algum carro mais antigo que eu use mais né Nas corridas, vale a pena retunar e gastar dinheiro com isso E eu tô fazendo isso na versão de PC, que é onde eu tenho mais dinheiro né Não sei se vocês vão conseguir ver O que eu podia fazer aqui pra gente mostrar o dinheiro? Sai do carro? Deixa eu ver Vamos ver Sai do carro rapaz? Não Ah que interessante, ele mostra, olha só A versão de PS4 não faz isso né Não mostra dano, não mostra essas coisas É, eu acho que não vai mostrar nosso dinheiro Mas enfim, a gente ganhou aquele bônus né, de pré-venda Então a gente tá mais de boa aqui no PC Por isso que eu vou fazer as mudanças nele né E chega de enrolar Hoje o que a gente vai fazer é retunar o Entity Se vocês quiserem que eu retunem, eu tenho 4 carros super né E eu vou retunar os 4 Apesar do meu Ô vacilão, que isso mano Apesar do meu Adder tá muito bonito Acho que até vocês acham né Aquela cor dele é muito bonita, dá até dó de trocar Mas eu vou retunar todos né Eu tô enjoado de tudo quanto é cor aqui Dos meus carros super Deixa eu marcar aqui a Los Santos Marca a Los Santos rapaz Beleza Olha isso velho Porra Tô indo aqui pra melhorar meu carro Os caras ficam tudo me batendo velho Que isso Pode não Beleza, chegamos aqui hein Infelizmente né pessoal Os carros na versão do PS4 Que é onde a gente costuma fazer As corridas com a galera lá Ele não atualiza né O que eu acho meio estranho Mas tudo bem, não vamos falar disso agora né Eu posso fazer aqui pra vocês na versão de PC Onde eu tenho mais dinheiro Ó, eu tenho 1 milhão e 500 mil praticamente Eu nem gastei o que eu ganhei E na versão de PS4 eu posso fazer É, tentar fazer igualzinho né E manter os carros iguais Ou diferente também né Sem problema Blindagem Olha, meu carro não tava com 100% de blindagem Beleza Vamos colocando hein Freio já tava Lataria Lataria original Para-choques Ah não, aqui é só para-choque traseiro original Dianteiro original né Motor Tá no nível máximo Ele consta aqui como coisas novas Mas Enfim né Não é nada Muito interessante O que que eu tenho Eu tenho Ah, buzina Olha só Vamos ver Eu quero uma animada Ó, essa é boa hein Ó É essa né véi Coloca logo Beleza Vamos continuar aqui com as luzes né Faróis Não, faróis Xenon já tá E o kit layout Tá Esse aqui a gente vai ver depois Porque a gente não sabe a cor do carro né Então vamos lá Deixa eu mexer aqui Aí Perfeito Vamos mexer aqui na placa Eu vou mudar até a placa véi Até a placa eu vou mudar dessa vez hein Puta, essa preta com a amarela é mais da hora né Uma branquinha Isso Pintura Vamos lá Cromadão Sai fora véi Uh, cromado fica bonito Faz tempo que eu não tenho um carro cromado hein Clássico Vamos ver Esse vermelho meio rosa Uh, cara Falta muito Falta 11 saltos únicos pra mim conseguir Eu tenho que fazer um vídeo fazendo esse troço véi 11 saltos únicos pra gente conseguir essa cor Foda bagarai hein Tá, deixa eu ver Um douradão seria interessante hein Uma cor assim com um laranjadão cara Será que não fica top? Deixa eu testar Aqui a gente tem bastante dinheiro Isso vai ser interessante Que dá pra gente testar muita variação né Olha Cara, mas essa cor é feia né É feia demais né Laranjado Amarelo Olha Oh, aí deu uma boa melhorada hein Mas a cor continua sendo meio esquisitinha Cadê os laranjas? Vermelho Não, feia demais essa cor mano Vamos nas metálicas né Marrom ciena Olha isso aqui Marrom feltzer Azul Um ente azul talvez Ou um ente meio branco Oh, gostei desse azul hein Gostei desse azul Azul sachão? Eita Porra Esse azul da meia noite também é top hein Verdão né Se não me engano antes tava verde né O duro que eu acho muita cor da hora né Aí eu não sei o que que realmente vale a pena Será que voltamos as origens com carro aranjado? Caraca, desse jeito eu vou ficar aqui o dia inteiro Olha o vermelhão Vermelhão top hein Mas já tava vermelho né cara Então vamos mudar Vamos mudar aqui pra um Olha os caras conversando ali Nesse mod pelo jeito tem gente com mod hein Um cinza cara Talvez um cinza fique Uh Aço preto Qual será que fica melhor? Aço preto ou aço negro? Ah, esse aqui também ficou da hora o grafite hein Vamos pôr essa aqui pra ver Beleza Perolado Ó aqui agora Nossa que foda Aqui agora vai ficar interessante hein E do comando Ah, tá esse laranjadão Fera também hein Vamos, 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 vamos Tá Eu acho que um azul cara Olha Ficou da hora hein Vamos colocar esse azul E tentar alguma outra combinação Não tem outro azul Antes de colocar Vamos só ver os outros né Verde Não quero nada com verde Amarelo também não E vermelho também Oh Esse rosa choque ficou da hora hein Como perolado É Vamos pôr azul Vamos mudar o enche pra azul um pouco É azul da meia noite né É, mas não tá aparecendo nada cara Ué Que loucura Ah, é esse aqui Não, é esse aqui Azul ultra Perfeito Vamos lá Vamos só ver aqui Nas mudanças Ah, ele não mostra Ué, cadê Ah, se eu mudo Ele não mostra O que tá como Perolado né Ou mostra É, se mostra Não tá aparecendo né É, eu acho que não mostra não Beleza Vamos ver A cor que tá Tá Pô, mas aí Aí é sacanagem Vé Ficou assim hein Ficou meio apagadão né Apesar do azul Dar um toque Bem na hora Vamos mexer aqui então Com a Com a pintura Não, com Que vender o que? Tá louco? Saias Já tá né Sim Spoiler Só tem esse Ele mexe ali na tração Olha que bizarro Ei, mas WTF É a hora que você Nenhum Ah, tá Entendi Suspensão Olha, o carro fica bem mais alto hein Suspensão original Caraca, ele fica muito baixinho Vé Sabe que muda alguma coisa Na tração Transmissão já tá Última Turbo também Rodas Tem as rodas cromadas hein Talvez fique bem legal De luxo Rebaixado Vamos ver as Esportivas Aros cromados Uh Acho que vai ficar legal Uma cromadona hein Mas acho que vai ficar Meio apagado né Vé Talvez eu mude o carro Pra azul Não Vamos ver Rebaixado Aros cromados Olha Ah, eu lembro que Acho que meu primeiro Entity teve uma roda Assim né É, as rodas Não tão acompanhando Muito aqui meu Sai Vamos ver De caminhonete Com aros cromados Ué, esse aqui ficou Filé hein Ó, tá bem Tá bem devagar né Talvez lá Lá fora No sol Fique mais da hora Eu gostei Eu gostei das esportivas Que ele fica Uh Ele fica com o detalhe Em vermelho Também né É esportivo É potente É potente É potente Fica com esse daqui né Olha só Essa aqui que legal Ele fica com o meio né Da cor do veículo Dá pra pintar É interessante hein Parece bem um carro de corrida né Velho 52 mil Você tá brincando cara Vamos ver os aros originais Quanto que é Ah, os aros originais Ele pinta inteira né Cara, mas fica muito parecido Com um carro de corrida Assim hein Ele foge um pouco Daquela Daquelas rodas comuns né Potente qualquer E Tannin Vamos ver Tannin também né Parece bem carro de corrida Caraca Como eu demoro Nesses Tannin Cê é louco Eita porra Que roda bizarra Cara, é muito caro Essas rodas cromadas mano Olha isso aqui ó Geralmente em carro de corrida Eles usam esse tipo de roda né Carro de De stock car É umas rodas Raiadinhas assim Sei lá Roda é um troço complicado hein Pra mim é É insano Cara, mas eu achei Muito interessante Aquela lá Que a gente já visto hein Pra dar uma Boa variada E as de luxo É uma de luxo De fibra de carbono Também fica legal hein Olha isso aqui Essa aqui também tá da hora Essa aqui também tá filé Cadê aquela Essa aqui né Bem interessante É colocar um azulzinho ali no meio talvez Não, mas aquela lá que eu tinha visto É potente né Vamos ver os aros originais Não, eu quero o aros cromado Cara, eu acho que eu vou acabar pôndo uma dessa aqui hein Essa aqui ó Essa ou essa? É uma roda bem diferente né Cara Ele sai um pouquinho do comum aí Vamos lá Essa aqui mesmo E eu acho que eu vou mudar Agora que a gente mudou isso Ah, não dá pra mexer a cor da roda? What the fuck? Agora ficou verde? Você tá de brincadeira mano Você tá de brincadeira que o meio da roda ficou verde A gente não dá pra mudar Porra Que sacanagem velho Potente Aros originais A gente vai ter que comprar a original Pintar Daí a gente vai ter que colocar a cromada hein Que trabalheira Qual que é essa aqui? Spooner né Spooner Beleza Deixa essa aqui por enquanto Vamos lá na cor Volta, volta, volta Opa, vamos ver a janela primeiro? Uh, tava sem nada hein Vou colocar um fumezinho escuro aqui ó Beleza Cor, 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 cor Caraca velho Eu queria fazer dois carros por vídeo A gente já tá com 13 mano Tomara que vocês não Não fiquem entediados até agora né Cromado Nossa, cromado que bizarro hein Vamos ver Clássico Metálico Olha só velho Parece um carro de corrida hein Fala sério Onde é que tá o azul Olha esse azulão mano Ah, eu acho que esse azulzão mais vivo aqui é mais legal hein Será? Vamos nele Vamos Beleza E o perolado Perolado Azul Azul da meia noite É, não aparece muito né Vamos ver Se combina alguma outra coisa aqui Pô, esse vermelho aqui ó Pô, ele dá um efeito da hora hein mano Ele fica meio roxo Dependendo como você olha Ele fica meio rosa Vermelho lava Olha esse aqui também ó Vermelho torino Ah, ficou bem louco hein cara Olha os azuis Azuis não, prata né Ele fica mais azul um pouco Prato azulado Fica mais esbranquiçado Uh Azul ultra É, também fica legal né Não muda muita coisa Eu queria algo que Dependendo de como você veja Ele muda bem a cor né É, eu acho que vai ter que ser Os vermelhos Qual será que muda mais É um desses aqui Vermelho torino eu acho né É, vermelho torino Vai lá Vamos Tá, agora calma Calma que a gente tem que mudar A cor da roda A cor da roda para Mudamos para roxo Ou rosa Roxo, roxo, roxo Oh A gente vai ficar top hein E vamos colocar um neonzão roxo Daí velho Mas vai ficar filé Tipo de roda Potente Aros cromados Olha lá mano Aí sim Ah, essa aqui Dodgeman Ou essa Qual será Hum Essa aqui né Foi Beleza Seu que bizarro Você não consegue mudar O interior da roda Que zoado Tá Agora pneus acessórios Só para mudar a fumaça Do pneu para roxa Tamo tunando tudo né Tamo aproveitando tudo E só as luzes né Que são o kit de neon Layout Vamos colocar o layout último né Que é o mais caro Beleza Cor do neon Roxo Vamos ver Olha só velho E é isso aí né pessoal Eu acho que ficou bem da hora Ele porque a gente mudou Bastante coisa Inclusive Mudamos um pouco o estilo da roda né Usamos uma roda aí Mais estilo corrida mesmo E não tanto Pelo tamanho do aro né Olha só Ficou filé velho Eita Travadinha insana aqui hein Uh Que isso Olha só A gente ainda pegou um pouquinho da noite aqui Para aproveitar Ui Que merda hein É mano Acho que ficou da hora hein Cara a gente ficou O que? Mais de 10 minutos lá tunando velho Que loucura hein Então acho que seria isso aí né pessoal Espero que não tenham gostado Um vídeo bem rápido Nada né velho Foi quase 20 minutos de vídeo tunando um carro velho Que isso Não Que loucura Ui Eita porra Passei por cima Bom Vamos achar algum lugar Que só para a gente dar uma olhada nele em volta Né E se vocês querem pessoal Que eu faça isso com os outros carros também né Fazer uma retunagem aí dos carros super Porque vocês sabem né Que a gente vai enjoando da cor E cara a gente gastou um dinheirinho bizarro hein Nesse carro velho Não foi nada muito baratinho não hein Mas valeu a pena hein cara Gostei do carro Então é isso aí né pessoal Espero que tenham gostado Mais um vídeo para vocês aqui Do GT Online de PC Se você gostou Deixa o like favorito A gente se vê na próxima Um abraço Tchau Tchau